É dia de semifinal de Champions League, o jogo de volta. O primeiro foi 1x0 pro Barcelona, agora a gente precisa de um empate pra seguir pra próxima fase, que vai ser a grande final, então espero que tudo dê certo. Olhando aqui, a nossa personalidade segue 51%, o Rebelde deu uma baixadinha, mas a gente quer chegar a 65% inteligente, isso aqui é pesado. E amigos, não sei se vocês viram o vídeo passado, né? A gente passou o carro, tivemos a vitória mais gigantesca da série inteira, tá? 9x0 contra o Sasunha, a gente marcou sim, 4 gols e demos também 4 assistências. Foi um absurdo isso aqui, foi um absurdo. E a gente jogou no teammate, eu não mudei a dificuldade, a gente ganhou uns outros jogos, mas tem um porém, tá? O jogo atualizou, a EA atualizou, eu acho que ela mexeu alguma coisa na dificuldade do teammate, eu acho que mudou alguma coisa, tá? Eu sinto que tá um pouco diferente, o nosso time antes era pior, parecia, né? Agora parece que o time tá mais rápido, não sei, alguma coisa mudou. Mas vamos pra cima então, já deixa o seu likezão e bora tentar passar de fase pra grande final da Champions League. O Nápoles sai com a bola e o time deles, amigos, está muito forte. A gente viu no vídeo passado, né? Os caras tem o Pamecano, o Osirain continua no time. Eles têm aí também o Rudger. Ih, rapaz, olha o Rudger. Mas a zaga é braba, não só a zaga, né? O time inteiro tá muito bom. Olha o time tocando a bola. Caioba, falta pouco. De fora da área, golaço! Que absurdo! O homem faz um gol épico. Dominou. E soltou a cola. Mano, foi no ângulo. Foi no ângulo, ó. Tipo, no ângulo total, total. A curva é perfeita. Olhando esse ângulo aqui, ó. Olha isso. Mano, olha onde a... Mano, se tivesse um alvo ali no ângulo, a gente ia conseguir acertar ele, tá? Cara, literalmente a bola foi no ângulo. Se liga, mais um pouquinho ela ia bem ali na quinhinha mesmo, velho. Que chutaço! Olhando desse ângulo aqui agora, ó. De trás do jogador, se liga. A curva que a bola faz é um absurdo. Podia ter três goleiros lá. Poderia ter o melhor goleiro da história que não ia pegar essa bola nem no sonho dele. Escapamos. Já tocou pro Lukaku ganhar, ó. O Rudiger é rápido, né, mano? Não deixou ele escapar. Fez a finta. Tocou no De Jong. Boa jogada. De Jong devolveu. Vamos tentar de novo. E fora da área. O pé tá um veneno puro, mano. Tem que tentar mesmo. Boa jogada. O time toca. Toquei errado. Mas o De Jong resolveu. Boa, 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 boa. Solta aqui. Isso. A gente olha atrás. Cruzou lá pro Bruno Guimarães. Gol! 2 a 0 pro Barça. O início aqui mesmo muito forte do Barcelona. A gente faz o cruzamento de três dedos. E ele vai cabecear lá no segundo andar pra atirar do goleiro. E assim a gente vai assegurando a vaga pra grande final, cara. Que da hora, hein? O Barça vai indo pra grande final da Champions. Escapou. Soltou a bomba na trave. Que isso, mano? A gente meteu o elástico ali invertido. Soltou o pé. O goleiro tava um pouco adiantado. Quase que a gente faz um golaço. Não consegue jogar o Napoli. O Barça não vai deixando. Escapamos aqui. Toquei no De Jong. Boa jogada, De Jong. Devolveu. Pro Lukaku. Soltou a bomba no Rudger. Vamos lá. A gente faz aqui, ó. Um lance diferente. Toca no Condé. Vai o De Jong. De Jong, segura. A gente tabela. Chega no Bruno Guimarães. Ele gira. Que isso? Esse é o Barcelona que eu pedi. O tempo todo. A temporada inteira. 3x0. O Napoli não enxerga a cor da bola. É absurdo. Bruno Guimarães acertando tudo. Eu tô chocado. Porque o Bruno Guimarães, nessa temporada, fez uns jogos péssimos. Nesse jogo ele vai voando. Ó, agora eles vão chegando no segundo tempo. Tem uma liberdade impressionante o gol. 3x1. A gente gosta de tomar um golzinho também, né? A gente tem que deixar isso claro. 3x1. O Napoli acha um gol aí no segundo tempo. No início do segundo tempo. Cuidado, time. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Vamos escapar aqui bonito. Faz uma finta ali. É lá paquetar, né? Calma. Solta aqui. Agora o De Jong segurou demais também. Boa. O Barça não deixa o Napoli jogar. Não dá descanso para os caras. Ó o Camavinga. Carregando pela ponta ali o Camavinga. Tocou atrás. Esse aí é brabo que varinha. Vai fechando. Vamos dar uma ajuda aqui atrás também. Boa, De Jong. Vai passar o Condê. Ele deixa a bola com a gente. Ó o Caio Henrique. A gente segura. E no meio aqui o Guimarães. Ele devolve. Vamos girar esse jogo. Forcei demais, né? Forcei demais, mas deu certo ainda. A bola continua com o Barça. Daí agora o Barça perde de vez. Rapaz, o Roger quase entregou o ouro. Vamos time. Dá aquela pressão. A pressão está boa. Escapou bem o Napoli. Boa bola aqui para o raspador. Impedido. Boa bola aqui. O Caio Henrique vai ter que correr atrás da gente. Escapamos aqui. Puxa para a ponta de novo. Três dedos procurando lá atrás. Tira o zagueiro. Boa jogada. O Guimarães mandou para a gente. Mas foi complicado ali a bola do Guimarães. O Napoli tem a chance de diminuir mais o placar. Vai chegando para o Camavinga. Liberdade para ele. Vai, fecha. Dá o bote. Nossa, que falha do Teres Tegen, mano. Naquele pior dia. Que isso. Três a dois. Camavinga fez um gol aí. Agora o Teres Tegen não pode tomar um gol desse, né, gente? Beleza. A gente está com uma vantagem muito boa no placar, mas isso não pode acontecer. Ele não pode perder a cabeça. Caramba, velho. Totalmente defensível. Se ele ficasse parado, acho que ele pegava. Se ele não caísse. Ia pegar na perna dele. Sei lá, dar uma bicuda na bola. Mas o que importa é que o Barcelona passa para a grande final. Depois de muito tempo, o Barcelona volta a disputar uma final de Champions League. É isso. E detalhe, a gente sai com nota 10 e melhor da partida, né? A gente fez um gol e deu uma assistência. Acertamos a bola na trave. Enfim, o Barcelona foi muito bem na partida. E a gente vai descobrir quem vai ser nosso adversário ainda. Porque não teve o segundo jogo entre Juventus e Inter. E vamos aos investimentos. Só mais grana entrando aqui. Investimos em artigos esportivos e tivemos um retorno positivo. Aqui também tivemos um retorno positivo em Bolsa de Valores. 60 mil para a conta. Foi bom aqui, hein, mano? Aqui ficou no 0x0. Startup não rendeu. Nem perdemos, pelo menos isso. E ainda tem outros que a gente não teve retorno ainda. Então a gente está aguardando. E bom, me parece que o PSG quer levar o Lucas, né? Apareceu aqui nas recomendações do agente. Então o PSG entrou em contato com a gente. Eles estão prontinhos para aceitar a gente lá. Se liga, está tudo já certo. Será que a gente vai para o PSG? Tem outros times aqui que também estão sondando o Lucas, né? Mas o mais forte deles seria o PSG. E também o Napoli, que agora foi para a semifinal da Champions League. Acabou de ser eliminado. Já fizemos o treino e agora o jogo é contra o Atlético Bilbao. E vocês estão ligados que a La Liga está pegando fogo. A gente tem dois pontos de diferença ali para o Real Madrid. A gente está atrás deles por dois pontos de diferença. Eles têm 85, a gente tem 83 e faltam poucas rodadas para acabar o campeonato. A gente está nessa aqui de ficar secando os caras. Detalhe, se continuar assim até a última rodada, a gente vai ter o confronto direto contra eles. E aí vai pegar fogo completamente a La Liga. Mas é importante a gente continuar fazendo nosso papel e tentar vencer esses jogos. A gente quer dizer, a gente é obrigado a vencer. Senão já era, né? O Real Madrid vai abrir mais pontos agora na reta final. E aí pode chorar. Olha a bola levantada aqui para a gente. Ajeitou. O Bruno Guimarães não conseguiu. Vai chegando o time. Tentamos chute já, hein? Já tentamos soltar o pé aqui. Olha a pressão do Bruno Guimarães e do Lucas. Nossa, o maluco ali saiu bem, hein? Boa, Thomas Partey. Linda. Vamos para cima dele. A gente tenta inventar uma moda aqui. Tudo bem, deu certo ainda que a gente ficou com a bola. Toca no meio. Foi mais atrás o passo. Ferran Torres. Acabou errando. Boa bola, boa bola. Domina, escapa. Vai passando o Lewandowski. Fez o passo e leva. Soltou o pé. Pegou um nice, irmão. Os caras vêm vindo agora. Primeira vez que eles conseguem chegar aqui. Hunter tocou. Estou tentando ajudar aqui. Ter Stegen salvou a gente. Vem o escanteio. Ter Stegen bem demais. Saiu bem. Saiu no camisa no Condé. Escapamos bonito na pedalada e levou para a linha de fundo. Vamos lá. Procurando aqui do outro lado. Ferran Torres. O nice, irmão, salva de novo. Rapaz do céu, ele vai salvando tudo que dá. Escanteio. Vem o cruzamento. Condé, golaço. Gol. Condé, fuzila de cabeça. E o Barça abre o placar. Olha isso, mano. O cruzamento daquele jeito, né? O tapa na bola e aí o Condé avança. Cabeça firme. 1 a 0. Ih, rapaz. Perdeu para o Lewandowski. Vem o Barça. Ferran Torres. Vem o time. A gente tenta. A finta se sobrou para o Lewandowski. Cache. Cache. Gol. Lewandowski. Fuzila. O Barça vai fazendo dois. Olha aí, mano. A gente tentou escapar ali. Mas deu certo, né? A bola explodiu no zagueirão. Sobrou para o Lewandowski. Boa bola, hein? Boa bola. Aí é a jogada forte dele. Escapou. Já deu assistência aqui para o Ferran Torres. Nossa. 3 a 0. E é mais um amasso do Barça. E que passe para o Ferran Torres, hein, mano? O modo garçom está ativado. Muito bem ativado, inclusive. Chutaço. A gente roubou a bola agora aqui. Lewandowski. Boa. Era de gol do Atlético de Madrid. Escapamos aqui. Ampliou a vantagem no placar. 2 a 0. Sai na habilidade. Tem opção de passe. Tem uma canetinha ali. Vocês viram, né? Sem querer, mas quase rolou uma caneta. Escanteio. Vai tirar dali. Ô, Bruno Guimarães. A gente já domina botando na frente, né? Vou cortar esse cara aqui. A gente cortou. Tem muita gente aqui. Acabei tentando inventar a moda e perdi a bola. Bola para o Muni aí. Os caras chegando. Domina a bola aqui. Aí, brincou, né? Muita qualidade. Lukaku. Solta aqui na gente. Abriu. Vem o time. Tocando, tabelando. Jogadaça. Pararam o Lukaku. A gente foi botando os caras na roda, né, velho? Literalmente na roda. E o cara foi expulso. Expulso o jogador do Bilbao. O cara chegou ali. Acertou o Lukaku sem bola, né? Vamos lá para a falta, então. Lá vai ele. É de muito longe. Vem a batida para fora. Vem de novo o Barça. Lukaku deixou para o Lucas. O Foguete pegou o Naysimo. Rola nas costas do Araújo ali, hein? Na verdade, o Kondé que não estava marcando. Agora confundiu. Nossa. Marcação se perdeu. E aí eles conseguiram fazer um golzinho. Mas é aquela coisa que eu falo para vocês, né? O Barça gosta de tomar gol, mano. Impressionante. Um golzinho a gente tinha que tomar, né? Não poderia ser 3x0. Não, tinha que tomar um gol. Enfim, importante nesse momento. Realmente são os 3 pontos. E nada mais. Vencemos. E agora secar o Real Madrid. A gente tirou nota 9.6. E a gente foi melhor na partida. Bom, e temos a definição da final da Champions League. Olha só. Juventus e Barcelona. Para quem não lembra, né? O último título do Barça foi em cima da Juventus. O Neymar fez gol na final. Foi o artilheiro da Champions. E o Barça conquistou naquele ano 2015, se eu não me engano. E agora, nossa, mano. Dez anos depois, mais de dez anos, se encontram aqui na final dia 6 de junho de 2026. Vamos ver se vai dar bom para o Barcelona novamente. Eles eliminaram no agregado aí a Inter para o 3x2. E outra notícia boa é que o Real Madrid tropeçou. Isso mesmo. O Real Madrid entregou. Amarelou, velho. O último jogo, então, o Real acabou perdendo para o Real Sociedad. E a gente passou eles no número de pontos. 86 pontos para o Barcelona, 85 para o Real Madrid. Que amarelada gigantesca do Real. E o detalhe, a gente vai pegar o Real Sociedad agora. O time que ganhou do Real Madrid. Só que vai ser na nossa casa o jogo. O Real Madrid perdeu fora de casa. Mano, é só a gente fazer o nosso papel. Vencer e vai dar tudo certo. Ih, rapaz. Olha o Real Sociedad querendo aprontar para cima do Barça também. Boa. Fechou bem a zaga ali. Quem sabe agora, hein? Ah, e Ferran Torres soco mal. Bola nas costas do... Langley! Não! Cara, só faltava essa, né? Real Sociedad ganhou do Real Madrid. Agora abre e sai na frente do Barcelona. O zagueiro viajou muito. Langley ali. Langley está dormindo. Dormidaço. Mas vamos que tem jogo. Parece que o campo ficou escuro, né, mano? Tem que chamar a responsa aqui, hein? Ixi, só foi eu falar em responsa e toquei errado. Agora ele bobeou, hein? Bobeou o zagueirão. Vamos para cima. Vamos para cima. Levou para a perna direita. Soltou a bomba. Salvou o Ramiro. Que defesa, mano. Que defesa. Já pede a bola correndo. Vamos lá. Aparece bem com o D. Olha o De Jong. De Jong! Voltou para a gente. Está impedido. Está impedido. Vamos lá. Escapamos aqui pelo meio. Tem aqui na ponta o Condé. Tem o Condé. Devolveu. A gente escapa. Tem o... O Lukaku. O Ramiro voou. Voltou para o De Jong. Tira. Fica com eles a bola. Boa, boa, boa. Caramba, boa nada. O Barça tenta a pressão aqui. Os caras conseguem segurar bem o jogo. Olha isso, mano. Vamos deixar ele sem saída. Nossa senhora. Deram aula de futebol agora. Deram aula de futebol agora. Gaiá tem a chance e cruzou. Tira bem o Robertson. Sobrou para eles. Ainda é com eles. Cara, vocês estão olhando. Isso. Vai mais um boa para o Marais. Está jogando muito. O Condé está dormindo. Retirou a bola. Calma, calma. A gente já deu um jeito ali. Partei e toca lá para o Lenglé. Agora o Lenglé tocou mal a bola, mano. Partei e salvou de novo. Isso. Escapamos bonito. Vai passar o Condé. Ai, mano. A marcação deles na lateral está muito boa. Está muito boa. É, rapaz. E quem diria, hein. O Real Sociedad vai vencendo do Barcelona, cara. Inacreditável. Deixamos no chão primeiro. Adiantei demais, cara. Não estou contendo as jogadas. A gente dá o primeiro drible e depois erra. Tempo de estar assim. Olha que bola. O chute. Ter Stegen catou. O Real Sociedad vai dando uma aula no Barcelona inexplicável, tá? É melhor entregar o título para os caras, né? Ganharam do Real Madrid e agora vão destruindo o Barcelona. Impressionante. Ah, era com o pé. Ter Stegen era com o pé, mano. Saiu mal, velho. Olha a bola nas costas. De novo da zaga. Ter Stegen pegou. Tira o Dali o Araújo. O Caco dormindo, ó. Mano, olha isso. O que esses caras viram? Mano. Que isso? Qual a chance? Simplesmente estamos jogando contra o Manchester City, eu acho. Os jogadores do Manchester City estão dentro desses jogadores aí. Não é possível, cara. Agora está explicado porque o Real Madrid perdeu, rapaziada. Os caras são simplesmente... Olha o passo do Araújo. Que isso? Mano, eu acho que eu não consegui chutar no gol, tá? Porque eu vou ter que ser fominha. Eu vou ter que tentar driblar todo mundo. Botar na frente, correr. Porque o time é um jogo. Vamos tomar mais um. Meu pai amado, que massacre. Vem os caras de novo. Olha o Danjuma. Tem um monte de gente correndo atrás. Isso. Já vai fechar dois em cima aqui de mim, ó. A gente escapou aqui do 36. Vamos. Vai vindo a marcação. A gente vai levando. Toca atrás. Devolve. Procura a melhor jogada possível. Ai, o Condé errou tudo. Tá, tem que ser fominha mesmo, pô. Tem que ser fominha. Vamos tomar mais um. Nossa. Vamos falar de pipocada? Se o Real Madrid pipocou... O que é isso aqui, então, mano? Isso aqui é uma pipocada gigantesca do Barcelona. Caraca, moleque. Que jogo horroroso. Talvez um dos piores da temporada do Barcelona, mano. Olha a nossa nota. Geralmente, mesmo jogando mal, a gente tem nota alta. Enfrentamos aqui um Real Sociedade. Impressionante. Mas destruiu o Barcelona. Finalista da Champions League. Até então, era o líder da La Liga. Tomou um... Mano, tomou um vareio do Real Sociedade. Simplesmente nove finalizações contra três. 55% de poste de bola na casa do Barcelona. Inadmissível. E o Real Madrid ganha. Ou seja, volta a ser o líder, né? Pipocada gigante. Isso aqui foi... Mano, isso aqui foi gigante. Isso aqui foi uma pipocada monstra. Olha isso. Mano, não, cara. Os caras voltam a ficar na frente ali com dois pontos. Impressionante. Vai ficando tudo pra última rodada. Mas olha só o nosso próximo jogo. Atlético de Madrid fora de casa. Ou seja, lascou. E nem deu tempo de descansar. O que é pior. Cara, agora a gente vai ter que dar a vida. Na moral mesmo. A gente vai ter que dar a vida. O Real Madrid vai enfrentar quem? Detalhe, né? O Real Sociedade tá na terceira posição, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Os caras tão jogando fino. O Real Madrid pega o Valencia fora de casa, que tá na quinta. Também é um jogo complicado. Mas a gente pega o Atlético de Madrid, que tá na quarta. Então, jogos pesados. E o time cansado. Também tem essa, né? Mas agora não tem outro pensamento. Tem que entrar com sangue nos olhos. Boa bola. A gente tenta já ir pra cima. Escapou bem. Bateu. Que isso? Que isso? Vamos. 1x0 já pro Barcelona. Rapaz do céu. Ninguém tirou a bola do pé do camisa 10, hein, mano? Bola coladinha ali com ele. Simplesmente um golaço. E o passe foi lindo. Olha lá. O cara tentando. A gente driblou. Traz ali. E com a esquerda mesmo, tira do goleiro. A gente não conseguiu fazer uma vez isso no jogo passado, tá? Não dava. Simplesmente nada funcionou no jogo passado. Impressionante. Boa bola. Vamos tocar aqui. Isso. Com D. A gente escapou bonito. Chamando completamente a responsabilidade. Solta aqui atrás. Isso. Vem de novo o Barcelona. Tocando bem a bola. Solta no Lewandowski. Bateu. Boa. É esse que eu tenho, hein. Cruzamento. Leva. Não deu, não deu, não deu. Sai do impedimento. Cruzou lá pro meio da área. Sobrou. Ai, ai, ai. Deu um perdido no jogador ali, hein. Procurou. O Ferran Torres não deu. Boa, boa, boa. Já vai na velocidade. Dibrou pro meio. Soltou a pancada. O Black pegou. Já tava passando por ele, hein. Defesaça. Olha aí. Que perigo. Boa Araújo. É nosso, hein. Dá pra tentar o contra-ataque, pô. A gente domina. Escapa. Boa. A bola pro Condezinho. O que ele vai fazer, De Jong? Foi falta, né? Aí é falta. Vamos ver se o juiz vai dar. Ixi, De Jong sentindo, cara. De Jong sentindo. Aí me dá medo, né? Vamos ver se só foi ali algo mais leve ou foi algo mais sério. Caraca, mano. Acho que machucou ele mesmo. Ele tá saindo. Tá entrando o Rafinha. Perdeu o De Jong. Na final da Champions vai ser triste. Espero que não seja muito grave, não. Vamos lá. Pra cobrança de falta. Três dedos no meio. Rafinha tenta na frente pra gente. Vem o Bremer, hein? Que técnica. Olha o Balogun chegando. Tocou atrás. Cuidado, Darwin Nunes. Tocou bola. A gente puxar o contra-ataque. Vai passar aqui. Boa bola no Rafinha. Rafinha segura. Deu tapa. A gente domina. Bateu. Passou perto demais. Lukaku. Mandou pro Lucas. Cortou o primeiro. Cortou o segundo. Traz pra perna. Perna boa. Defesaça. Descanteio então. Cruzamento. Vai voltar pra ele. Botou pro Lukaku. Nossa, mano. Que tirada, monstra. Acabou. Conseguimos vencer. Estamos vivos na La Liga ainda. Vai tudo pra última rodada, tá? Vai ser decisiva a última rodada contra o Real Madrid. A gente teve uma nota muito boa, tá? 9.8. Melhor da partida. E olha só. A gente teve mais finalizações, apesar de ter menos posse de bola. E a gente teve uma notícia excelente também. Qual foi a notícia? O Real Madrid acabou empatando o seu jogo. O Real empatou contra o Valencia. Ou seja, a gente assume a liderança. Agora é o seguinte. O cenário inverteu. O Real Madrid precisa vencer a partida pra ser campeão. A gente precisa apenas do empate. Se a gente conseguir um empate na última rodada contra o próprio Real Madrid, o título é do Barcelona. E olha que jornada foi essa, né, mano? 28 vitórias pra Real Madrid e Barcelona. 5 empates pra cada e 4 derrotas também. A gente tem 79 gols marcados. Eles também. Só que a gente tomou 24 gols. Eles tomaram 35. Tomaram mais gols, né? E o saldo aí é de 55 pra gente e 44 pra eles. Mas uma campanha bem parecida dos dois times. Que maluquice. Então é o seguinte. O próximo vídeo vai ser épico, tá? Teremos simplesmente a final contra o Real Madrid. E também a final da Champions League. É, amigos. Fiquem ligados. No próximo vídeo teremos a decisão da temporada. Já vão pensando. Devemos continuar aqui no Barcelona ou vamos para um novo time depois que acabar a temporada. Tamo junto. E até mais.